Começa a obra em mim, derruba tudo e pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar Começa a obra em mim, e faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Eu sou templo, sou casa e morada do Espírito Santo Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando Não arruma as achaduras